O que fazer num domingo de sol? Por aqui nós já decidimos. É o período do ano mais aguardado aqui de Marabá. Sai, Luter. E aí, bora pra praia? E ainda pergunta. É claro! Só o Sr. Ramos pra me fazer acordar cedo. Mas se é pra praia, tá valendo. Desde criança ele frequenta essa. Atravessar de barco teco-teco já é uma tradição. E como vocês podem ver, tô vestido de Salsy Shark. E o Luter, bom, ele acha que é um salva-vidas. Vamos fazer assim, então. Eu ataco e você socorre. Mas a carreira de salva-vidas dele quase acaba antes de chegar na praia. Areia à vista. Sim, aqui não temos praia de mar. Esse é o rio Tocantins, o segundo maior rio brasileiro. Montaram a tenda, acenderam a churrasqueira, botaram aquele brega. Peraí, tem protetor solar pra nós cachorros? É, com essa é boa. E você deve estar se perguntando. O que um detetive como eu pode fazer na praia? Além de sombra pro Luter, né? Bom, eu posso correr. Espera! Não, melhor não. Parejar possíveis objetos enterrados. Luter, acho que encontrei algo aqui. Espera aí, isso é um maldito dedo polegar. Tomar um banhozinho de sol, é claro. Ou por que não praticar um stand-up? É isso mesmo, se cuida família soft dog. Quem me dera. Cadê o Luter? Sobe aqui um pouquinho. É, confia, vai dar certo. Quase que o senhor Ramos perde a maçãzinha dele. E o Luter de boas nadando. Ainda deu tempo de destruir essas construções irregulares na praia. Derruba tudo, Luter. E a parte que eu mais gosto é o pôr do sol. Quando vier a Marabá, agora já sabe.